A decisão do Supremo Tribunal Federal derruba a chamada revisão da vida toda. É uma decisão tomada nessa semana que define que aposentados e pensionistas não podem mais escolher pela regra mais benéfica em cada caso. E que a regra de transição do fator previdenciário é obrigatória. Foram sete votos a quatro por essa definição que desfaz uma decisão anterior de 2022. E com essa decisão dos ministros pode haver uma arrecadação de cerca de 480 bilhões de reais para as contas públicas, para a União. E a gente vai falar mais sobre esse assunto que é um tanto quanto árido para muitos, mas é de muito interesse para outros tantos. E por isso nós vamos conversar agora com a mestre em direito previdenciário pela Fundação Getúlio Vargas, Tônia Galetti. Professora Tônia, muito obrigada por estar conosco aqui nessa manhã de sábado, antes da aula, que a senhora vai dar daqui a pouquinho a partir das oito horas da manhã, porque já são muitas as dúvidas chegando aqui por parte dos nossos ouvintes. Eu queria só começar perguntando com relação ao prazo para se entrar em vigor essa nova decisão do Supremo Tribunal Federal. E também queria pedir para que a senhora explicasse um pouco mais essa decisão. Bom dia mais uma vez. Bom dia a vocês, a todos que nos ouvem, nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês. De fato é um assunto muito árido, né? A gente vai tentar aqui explicar de forma mais simples possível. A revisão da vida toda se aplica às pessoas que se aposentaram depois de 90... Se aplicaria, né? Às pessoas que se aposentaram depois de 99 e que trabalharam antes de 94. Por quê? Nesse período houve uma legislação, uma alteração na Constituição e depois uma lei. Que estabelecia que para o cálculo só seriam utilizadas as contribuições a partir de julho de 94. E aí essa tese veio justamente no sentido de pedir ao judiciário que olhasse para essas pessoas com mais carinho. Para quê? Para falar o seguinte, olha... Se quem entra agora pode usar todas as contribuições no cálculo, eu que já estava também tenho esse direito. Todo o judiciário brasileiro foi dando ganho de causa a essa tese, inclusive o Supremo Tribunal Federal. E o que aconteceu? Numa manobra jurídica, eles reverteram a própria decisão. Então, no final de 2022, o Supremo tinha dado ganho de causa às pessoas. E agora, o que eles fizeram? Eles julgaram um outro processo. E esse outro processo, na forma que eles julgaram, acaba com a tese da revisão da vida toda. Então, isso faz com que as pessoas não terão direito a mais a revisão da vida toda. A revisão em si não foi julgada novamente pelo Supremo. Está pendente lá um julgamento de um recurso, ou são os embargos de declaração, que era só para modular os efeitos daquela decisão. Ou seja, dá os parâmetros, né? Quem alcança, como faz e tal. Agora, nós precisamos, quem já entrou na justiça, precisa aguardar os próximos passos desse episódio dramático, para ver como que o Supremo Tribunal Federal vai agir. Se ele vai simplesmente, numa canetada, encerrar todos os processos, o que não é de praxe, ou se ele vai fazer um julgamento formal daqueles embargos que estão lá parados, dizendo, olha, com base no outro julgamento, deu errado, ninguém mais vai ter direito à revisão da vida toda. Então, os processos individuais que estão tramitando na justiça, e muitos estão suspensos, inclusive, voltarão a andar para que o juiz encerre os processos. Então, tem dois cenários importantes, né? Os processos que estão tramitando e pessoas que já recebem a aposentadoria com a revisão. É uma mensagem do nosso ouvinte Ricardo Camargo. Ele diz, meu pai já recebe a aposentadoria com revisão da vida toda. Com a decisão do Supremo, ele perde esse direito? Olha, Ricardo, de fato, esse é um problemão, que infelizmente eu ainda não tenho resposta, mas que o que pode acontecer, tá? O INSS provavelmente vai entrar com uma ação recisória para cancelar essa concessão que seu pai já vem recebendo. E há um risco deles pedirem de volta o que já recebeu, como aconteceu em outras oportunidades. Então, o que nós temos pensado, os advogados, a gente que advoga para entidades, para sindicatos, para institutos, é entrar na justiça, entrar no Supremo Tribunal Federal, para que isso não ocorra. Mas vejam, ainda é uma incógnita e nós não sabemos o que vai acontecer. E tem mais uma situação que eu gostaria de alertar a todo mundo, que pode ser que tenham pessoas aqui preocupadas com isso. Quem entrou na justiça e não tem o que nós chamamos de justiça gratuita, ou seja, pagou aquelas custas para fazer o processo, estas pessoas podem vir a ser condenadas a pagar honorários sucumbenciais. Que palavrão é esse? Na verdade, é o honorário do advogado da parte que venceu a ação, o INSS. E também estamos pensando em medidas para atuar nesse sentido, para que essas pessoas não sejam punidas duas vezes, né? Perdendo a ação que elas já tinham ganhado e tendo que pagar advogado do INSS. Professora, e quem ainda não fez, não entrou com esse processo de revisão? Por exemplo, o Carlos Brito mandou mensagem dizendo que se aposentou com 35 anos de contribuição. Ele tinha só 50 anos de idade na época, contribuiu por mais 10, quando tinha mais para frente. Ele pergunta se vale a pena fazer a revisão para a vida toda, como é que ele faz para consultar um especialista, e diante dessa decisão do STF, se de fato ele vai poder fazer. É, então isso é bem importante mesmo, Carlos, porque as pessoas não podem, não devem mais entrar com a ação da vida toda, com essa revisão específica, porque nós já sabemos que deu errado. Então vai perder tempo, vai gastar dinheiro, criar uma expectativa desnecessária, e ainda pode vir até a receber uma condenação por litigância de má fé, ou seja, você sabe que não vai ter direito, e mesmo assim está entrando com a tal da revisão. O que eu recomendo para todo mundo que já é aposentado, é que procure um especialista para revisar a sua aposentadoria, e ver se foi cometido algum erro pelo INSS. E aí, assim, um parênteses da revisão da vida toda. Quando nós analisamos no escritório, de cada 10 análises que eu passo de aposentadorias concedidas, 7 possuem erro. Então, não necessariamente você precisa, Carlos e demais ouvintes, de uma tese, de uma revisão, assim, de tese, para conseguir melhorar o seu benefício. Às vezes, a gente encontra erros importantes cometidos pelo INSS na concessão para poder revisar esse benefício e melhorá-lo. A única coisa é que a gente tem que correr, porque é um prazo aí para a gente fazer isso, mas, de todo modo, eu recomendo procurar um especialista na área para poder fazer isso com cuidado e carinho. Caramba, professora, fiquei bem espantada com esse número. De cada 10, 7, tem erros. Que tipo de erros são esses? E quanto é que o pensionista, o aposentado pensionista, perde nessa brincadeira? Olha, realmente é alarmante. Eu falo com bastante tranquilidade, de anos trabalhando com isso e com volumes muito grandes, porque eu assessoro o Sindicato Nacional dos Aposentados, então tem um volume muito grande. Esses números vão desde R$ 30, R$ 40 a mais no benefício até R$ 1.000, R$ 2.000 a mais. É muito casuístico, é muito caso a caso. Esses erros são erros de índices, períodos não computados na aposentadoria, o INSS simplesmente ignora um determinado período. Isso muda o cálculo da pessoa, muda o valor da aposentadoria. Então, de cada 10, 7 tem erro, e desses 7 que tem erro, 4 com valores financeiros importantes para o cidadão. Os demais, às vezes, são erros ou de valor muito pequeno ou que não tem valor. É um erro formal, mas que não se reverte em benefício financeiro. Por isso que eu sempre digo, gente, por mais que vocês possam entrar com pedido de aposentadoria sozinhos ou até pedir uma revisão sozinhos, não é adequado, porque o direito previdenciário ele é muito cheio de detalhes, muitas regras, foi mudando muito ao longo do tempo. Então, é preciso um olhar bem cuidadoso para que possa ser feito um pente fino mesmo, uma lupa em cima desse benefício e conseguir, eventualmente, melhorá-lo para a pessoa. Professora, a senhora deve imaginar que a repercussão entre as pessoas afetadas não é boa. As pessoas estão com um sentimento de injustiça. Os aposentados ou pessoas que têm pai, mãe, que estão aposentados. A gente lê algumas das mensagens aqui. Tem outras que a gente nem vai conseguir dar conta de ler aqui no ar, mas que são mensagens de pessoas que estão se sentindo injustiçadas. O argumento dessa decisão é para evitar um gasto excessivo aos cofres públicos. A gente está falando também do Brasil, um país que tem envelhecido bem, uma grande parcela da população chegando a essa faixa de idade que pode se aposentar. Essa medida, de fato, ajuda nessa economia? É benéfica aos cofres públicos? Como a gente pode entender ou explicar essa decisão tomada pelo STF? Ela é efetiva? Olha, eu estou com o mesmo sentimento, duplamente, tanto pelos meus clientes, pelas pessoas que não são meus clientes, mas que estavam utilizando essa tese, quanto pelo fato de eu mesmo ter feito essa tese há anos atrás e agora vê ela indo por água abaixo. E essa tese era uma medida muito de justiça, porque as pessoas... Regra de transição, gente, quando é feita no direito previdenciário, quando há mudança na lei previdenciária, é para prejudicar menos aqueles que estão no meio do caminho. É como pensar num jogo de futebol, você já está lá no segundo tempo jogando, eles mudam todas as regras do jogo. E isso vai bagunçar tudo, né? Então, regra de transição é para isso, é para minimizar o impacto dessas mudanças para quem já estava jogando, para quem já estava contribuindo, para quem já estava trabalhando. E nesse caso específico, a regra de transição foi pior do que a regra definitiva criada lá pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Então, esse sentimento de indignação, ele é real, as pessoas não precisam ficar envergonhadas, porque o argumento para ter feito toda essa manobra e negar, ele é um tanto quanto mentiroso, não totalmente. Eu explico por quê. Porque nem o INSS sabe dizer quantas pessoas de fato teriam direito a essa revisão, qual seria de fato o impacto financeiro. Por quê? Porque é preciso, gente, fazer cálculo e análise caso a caso. Pela experiência que nós temos, de cada, de novo, de cada 10 pessoas que buscam a revisão da vida toda, metade é que de fato teriam direito. Então, não são todas as pessoas. E essas pessoas que teriam direito, para nem todas elas, seria interessante a revisão. Por quê? Porque se ela ganhava mais antes de julho de 94, provavelmente é bom para ela a revisão. Se ela ganhava menos do que ganhava após 94, ou seja, se ela ganhava, de repente, o salário mínimo por muito tempo, talvez esse cálculo diminua o valor da aposentadoria. Então, vejam, não são quatrocentos e tantos bilhões de economia. É muito, infinitamente menos do que isso. De todo modo, o que mais me deixa desesperançada não é nem o não que nós ouvemos. Porque, digamos assim, uma tese não é um erro certo. É uma tese. É uma interpretação da norma. E o judiciário pode não concordar com a gente. Até aí, a gente tem que aceitar. O que me deixa muito indignada e muito entristecida é nós não termos segurança, não termos certeza de que, ao chegar na justiça, nós teremos uma resposta rápida e coerente e que não vai mudar o sabor do vento. Então, essa falta de confiança no Estado brasileiro, no judiciário, é que, de fato, nos deixa muito entristecida e a todos nós, eu acredito, devendo fazer com que nós reflitamos sobre isso. porque esse modelo não está cumprindo a função essencial. Para que o Estado existe, gente? Para pacificar os conflitos. E parece que o Estado brasileiro está falhando miseravelmente nessa tarefa. Olha, o que tem de ouvinte pedindo contato da professora é brincadeira aqui. A gente vai passar daqui a pouquinho. Mas, professor, eu queria puxar aqui para um outro ponto para a pessoa que está contribuindo nesse momento. porque nós tivemos a reforma trabalhista, teve muita gente abrindo empresa, teve muita gente virando microempreendedor individual e agora contribui com aquele mínimo para a previdência social. Queria te perguntar com relação ao cenário das aposentadorias no Brasil daqui a algumas décadas, 20, 30 anos. O que é que quem está ralando nesse momento da vida profissional vai encontrar? Logo ali na frente. Nem é tão mais para frente assim. Em pleno sábado, essa hora da manhã, você quer que eu seja doente para as notícias, né? É, a professora não tem jeito, né? É isso mesmo, né? Olha, o cenário é muito perigoso. E eu explico o porquê. Em 2017, tivemos a reforma trabalhista, como você falou. Em 2019, a reforma previdenciária, que mudou também muitas regras e tudo mais. Mas a principal, você disse tudo, foi a reforma trabalhista. Que fez com que muitos trabalhadores não só continuassem na informalidade, como de lá não saiam mais. E isso vai fazer com que a gente não tenha previdência longeva. Porque nós temos um sistema em que quem está trabalhando hoje financia quem está aposentado. E se nós não tivermos pessoas trabalhando e contribuindo, nós não teremos recursos para pagar, para financiar os benefícios das pessoas que estejam aposentadas. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar para quem está lá falando, trabalhando e fazendo suas contribuições. Não importa que é sobre um salário mínimo ou o que é mais. Para você planejar o seu futuro, é preciso fazer um planejamento previdenciário. É preciso olhar a fotografia da sua vida laboral, entender a situação e corrigir o que for possível agora. Porque lá na frente, quando você mulher tiver 62 anos, ou você homem tiver 65 anos, muitas coisas são difíceis de serem corrigidas. Porque a empresa não existe mais, porque você não tem mais as notas fiscais de serviço, porque você perdeu os documentos, enfim, tudo acontece, né, gente? A lei de Murphy se aplica totalmente nesse momento da vida. Então, o importante é você ir se preparando ao longo do tempo. Primeira coisa, faça um cadastro de vocês no meu INSS, que é o aplicativo do INSS, tanto no celular, quanto na internet, no computador, para que você possa ter acesso às suas informações. Feito esse cadastro, vai gerar uma senha, de preferência, façam com gov.br, com o máximo de segurança possível. Vocês conseguem olhar o KINIS de vocês. KINIS é um documento que chama Cadastro Nacional de Informações Sociais. Lá tem toda a sua vida laboral. As empresas que você trabalhou, os serviços que você prestou, as contribuições que você fez. Detalhe sórdido, esse KINIS quase sempre está errado ou com algum problema. Tchau, professora. Desculpa. Foi demais para um sábado. Não, brincadeira, professora. Foi muito. Então, é preciso arrumar esse documento ao longo da vida laboral para também, com base nisso, planejar o futuro. Isso é muito importante mesmo. Professora, tem uma pergunta aqui do Gabriel. A senhora é um fenômeno, um fenômeno pop. Eu nunca vi tanta mensagem pedindo contato de um entrevistado quanto agora. Impressionante, sério. Mas fala muito fácil. A gente está conseguindo compreender bem. A gente falou no começo que era um assunto muito árido, mas está bastante fácil de entender. Inclusive, a gente está ficando um pouco triste porque está sendo muito claro. Tem uma pergunta rapidinha aqui do Gabriel. Ele queria saber se essa decisão do STF, da revisão da vida toda, afeta também quem tem pensão pós-morte. Recebe pensão pós-morte. Então, essa decisão do STF em relação à revisão da vida toda, afeta todo mundo que tenha entrado na justiça. Pode ser pensionista ou o próprio aposentado. Então, afeta todo mundo. Quem não pediu, não pode pedir mais ou não deve pedir mais. E quem já pediu, só precisa aguardar mais um pouco para a gente saber como que vai se dar a finalização desses processos. Então, tanto faz, se é pensionista, quanto se é aposentado. Então, afeta geral. Perfeito. Professora. Professora Tônia Galetti, mestre em Direito Previdenciário pela Fundação Getúlio Vargas. Eu vou pedir para que a senhora dessem com bem pausadamente os seus contatos para que os nossos ouvintes possam anotar agora. E olha, acho que deve chover mensagem aí para vocês nas próximas horas ou nos próximos dias, porque essa entrevista também vai ficar no nosso YouTube, no YouTube da Rádio Band News FM. Por favor, professora. Ah, muito bom. Olha só, vocês podem me localizar nas redes sociais como Tônia Galetti, Tônia sem acento, Galetti com dois L's, G-A-L-L-E-T-I. Eu também coordeno o Departamento Jurídico do Sindicato Nacional dos Aposentados que está no Brasil inteiro. Então, vocês conseguem me achar, achar todo o trabalho que a gente faz no sindicato. E nas redes sociais vocês também me localizam. Meu e-mail é tônia galetti arroba gmail.com Vai ser um prazer orientá-los e bater um papo com cada um de vocês. E quem sabe a gente não faz um programinha com tira dúvidas aqui na Band News. para ajudar tantas pessoas que têm dúvidas sobre aposentadoria e tudo mais. Eu acho ótimo. Vai render demais. Eu sabia. Ontem, quando a gente abordou esse assunto aqui, falei, Sandro Badaró, vamos encontrar uma pessoa e pelo jeito encontramos, né, Renan? A pessoa perfeita para tirar essas dúvidas dos nossos ouvintes. Só não manda mensagem agora porque a professora tem aula a partir das 8 da manhã, manda depois da aula. É assim, é a primeira da tarde que eu perdi uma revisão da vida toda, eu tenho que dar aula, né, gente? Tônia Galetti, mestre em Direito Previdenciário pela FGV. Muito obrigado por conversar com os ouvintes da Band News FM nessa manhã de sábado. Até uma próxima, viu?